Aplausos 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 Ele já tem que pegar! Ele já tem que pegar! Ele já tem que pegar o 3x4 para o 1x5. O 5x1 para ele é 5x4. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. 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 1. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 5. 6. 5. 6. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Obrigado.